Música Sou o teu amor que espalha o meu coração Música Digo o meu amor que espalha o meu coração Digo o meu amor que espalha o meu coração Música 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 Senhor, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Mostra que tu és e enxer o meu coração, tu aonde faz mudar o meu coração. Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Amém. 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 Amém.